sem freios, só parou ao derrubar o muro de um abrigo de animais. No local, vivem mais de 100 cachorros que, por sorte, não ficaram feridos. O caminhão, carregado com tijolos, descia uma rua quando ficou desgovernado. Por pouco, o veículo não acertou uma casa que fica no terreno, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. O caminhoneiro não ficou ferido, mas a filha dele, que o estava acompanhando, quebrou o braço na batida. E nesta quarta-feira, 24 de novembro, o RIC Notícias vai destacar os principais fatos do estado. Fique com a gente. Mais de 170 pneus foram saqueados de caminhão que se acidentou aqui no estado. A Assembleia Legislativa recebe projeto que aumenta taxas de cartórios em mais de 700%. Logistas empolgados com a Black Friday e clientes precisam ficar atentos. Estou dando uma olhadinha, uma pesquisada aqui, né? Aplicativo mostra na palma da mão as leis paranaenses. Há três dias do fim dos contratos, concessionárias correm para entregar obras do pedágio. E tem a realidade de 6 mil desempregados na nossa série especial. E tem a realidade de 11 mil desempregados na nossa série especial. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto